Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, o vídeo de hoje é aquele vídeo tipo bate-papo, conversar mesmo, aquele vídeo que eu gosto bastante de fazer e vocês gostam de assistir também. O último vídeo que eu fiz assim, a menina até postou nos comentários, falou assim... Tchum, cabelo. Nossa, parece que a gente tá batendo um papo de amiga assim, e eu adoro isso, sabe? Tipo, eu acho que... Por isso que eu não faço roteiro quando eu gravo esses vídeos, pra ficar bem natural mesmo. É como se a gente estivesse sentando junto aqui, conversando, batendo um papo, tomando um cafezinho ou uma coca bem geladinha também. O que vocês preferem? Um café quente ou uma coca gelada? É uma briga boa, né? É uma briga bem boa. Eu não sei, e eu ultimamente... Aquelas que mudam a doação do nada, né? Ultimamente eu tô viciada assim num grau em Coca-Cola que vocês não têm noção. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Blum! Gente, ontem eu comentei nos stories com vocês que eu não bati a minha meta de fevereiro. E eu recebi muitos e muitos e muitos directs falando assim... Ai, Camila, que bom que você fala sobre isso, porque parece que na internet tudo é um conto de fadas e a gente acaba se sentindo mal. Então eu resolvi trazer esse bate-papo aqui pro YouTube também, né? Porque são dois públicos diferentes, apesar de parecerem sempre ser o mesmo público, são dois públicos diferentes. E eu falei, cara, é verdade, porque... Eu sempre venho falar das minhas vitórias, digamos assim, né? Ah, eu bati minha meta, vendi tanto e tudo mais. E a gente acaba não falando, né? Não falando... Não conversando sobre quando a gente não atinge as nossas expectativas, quando a gente não atinge a nossa meta, né? E no vídeo que eu falei também do Dia das Mulheres, que eu não tinha fechado a lembrancinha, também recebi comentários do tipo... Nossa, Camila, que bom que você fala a verdade pra gente e tudo mais, né? Então esse também vai ser um bate-papo bem real. Quer dizer, todos são, mas esse sim, falando, né? Que eu não bati a minha meta de fevereiro. Na verdade, eu vendi... Além de não ter batido a minha meta, eu vendi menos do que eu vendi ano passado. E, obviamente, isso não é o ideal. O ideal é a gente vender pelo menos igual que a gente vendeu ano passado, né? E aí eu comentei com vocês que eu tinha feito esse fechamento e não tinha batido essa meta. Que eu tinha vendido menos, né? E o que eu quero conversar com vocês... Nossa, gente, meu cabelo tá horrível. E o que eu quero conversar com vocês? Que mais importante do que fazer... Bom, primeiro que é essencial fazer fechamento todos os meses. Então se você não faz o fechamento, você comece agora. Aproveita em março pra começar já certinho. O que é fazer fechamento? É você ter todos os dados daquilo que você vendeu no mês. Você precisa saber exatamente o que você vendeu, quanto você vendeu, quanto você lucrou, quanto você pagou de boleto. Tudo isso você precisa fazer pra fechar o mês e ter os dados do seu negócio. Você pode fazer isso em caderno, em planilha. Inclusive, tem as minhas planilhas. Se você quiser comprar, o link vai estar aqui na descrição. Mas você pode fazer no caderno, se você não gosta de usar planilha. Independente da forma como for. Mas você precisa fazer, tá? Então ontem eu fiz esse fechamento. Eu já ia anotando durante o mês as minhas vendas, né? Já ia lançando na planilha. E aí eu fui fazer análise, assim, né? E eu vendi R$126,00 a menos do que eu vendi ano passado. Eu vou até falar pra vocês quanto que eu vendi. Sei que vocês vão... Sempre tem essa curiosidade, né? Ó, de novo. Bate-papo, real, sincerão, tá? Em fevereiro eu vendi R$7.893,89, tá? Isso foi quanto eu vendi. A minha meta de venda é sempre bater R$10.000, pelo menos, tá? Vender R$10.000. Vender R$10.000, gente, é faturar, tá? É o faturamento bruto. Isso aqui não é quanto eu lucrei, é quanto eu vendi. Quanto que caiu de dinheiro pra mim do faturamento, né? Tanto em venda do cartão, quanto Pix, em dinheiro e tal. E eu não vendo fiado, zero. Então, não entra aqui, obviamente, né? Não entra nessa conta. Só entra aquilo que eu realmente... Eu vendi aquilo que entrou pra mim de venda no mês de fevereiro, tá? R$7.893. Então, eu tenho essa meta de vender os R$10.000. Só que janeiro e fevereiro, essa meta eu sempre deixo ela menor. Porque são meses que vende menos mesmo. Mesmo fazendo ações, mesmo fazendo divulgações, são meses de vendas menores. Porque a gente vê aí de final de ano que as pessoas gastam muito. Então, eu já tô acostumada. Então, geralmente, eu coloco ali uma meta de vender de R$8.000 a R$8.500. Pra vender nesses meses. Janeiro eu não trabalhei, então eu não vendi nada, né? Em fevereiro, eu tive essa venda de R$7.893, tá? De novo, cartão, Pix e sem vender fiado. Só as minhas vendas da loja mesmo. E, então assim, fiz esse fechamento. E mais importante do que fazer esse fechamento, gente, é você fazer análise. Porque não adianta nada você ter os dados do seu negócio, fazer o seu fechamento, se você não vai fazer análise dele, sabe? Então, por exemplo, eu vi... Na hora eu falei, putz, cara, não acredito que eu vendi menos que ano passado. Aí eu fiquei, cara, por que eu vendi menos que ano passado? Então, o que você tem que se perguntar? Eu tenho menos produto do que antes? Não, hoje eu tenho bem mais produto do que fevereiro do ano passado. Então, não foi falta de produto. Foi falta de divulgação? Da minha parte, pode ser que sim, né? Eu tava bem focada em outras coisas. Então, pode ser que eu tenha divulgado menos que ano passado. Então, já é um ponto negativo aí pra eu melhorar, né? Um desafio aí que eu tenho que cumprir. Foi falta de atender meus clientes? Não foi. Muito pelo contrário. Foi falta de cliente? Não foi. Porque esse ano eu tenho muito mais cliente que ano passado, né? Eu trabalhei um ano inteiro. Então, nesse ano que passou, eu ganhei muito mais cliente que ano passado. Então, eu fui fazendo as análises, assim, do que eu poderia ter feito de diferente. E, principalmente, o que eu vou fazer de diferente a partir de agora. Porque, assim, não é uma regra, mas eu gosto de pensar sempre que eu preciso alcançar a minha meta agora de março e recuperar o que eu não vendi em fevereiro. Então, além de vender os meus 10 mil em março, porque a partir de março eu já começo a contar os 10 mil, que é a minha meta mínima de venda, tá? É vender 10 mil reais. Mas, lembrando que eu não faço bazar todos os meses, eu não faço limpo estoque, eu não vendo a preço de banana e eu não tô condenando quem faz. Eu só estou falando que eu uso outras estratégias, tá? Então, às vezes você fala assim, nossa, mas vender 10 mil é pouco. Tipo, assim, perto de outras pessoas, né? Tem, por exemplo, as Gias. Gio no último bazar fez 22 mil reais, né? Tipo, uma coisa de louco. Mas eu trabalho com outras estratégias, eu trabalho com outra, né? Eu tenho outra forma de trabalhar. Então, eu prefiro vender menos, ter uma maior lucratividade. Então, cada um tem um jeito de trabalhar, tá? Então, por exemplo, boticário, eu só vendo a preço cheio. Ontem mesmo, pra vocês terem uma ideia. Eu vendi um Omni que eu ganhei, no Ganhe Mais, eu ganhei e eu vendi a preço cheio. Eu vendi por R$149,90. Então, assim, eu poderia ter feito uma promoção dele antes e ter vendido por 100 reais. Eu ganhei e estaria lucrando 100%. Mas eu prefiro trabalhar boticário com preço cheio, pra valorizar a marca, enfim. Então, eu já falei isso pra vocês várias vezes, mas tem formas e formas de trabalhar. A minha meta é vender 10 mil. Se eu vender mais, obviamente, glória a Deus. Se eu vender menos, eu preciso parar e analisar e falar, Cara, tem alguma coisa errada aí, né? Foi o que aconteceu, eu vendi menos em fevereiro. E fiz essa análise. Então, o mais importante que isso agora é ver o que eu vou fazer de diferente. Então, o que eu vou fazer de diferente em março? Porque em março eu tenho que vender os 10 mil reais, que é a minha meta de março, mais o que eu não vendi em fevereiro, né? Pra eu, pelo menos, empatar com o ano passado. Então, esse mês de março eu tenho que vender, no mínimo, 10 mil, 126 reais. Eu nem tô aqui contando a minha meta a mais de fevereiro que eu não vendi, tá? Eu tô só contabilizando aqui os 126 que eu não vendi pra empatar com o ano passado. Então, o que a gente tem que fazer? O que você tem que fazer? Primeiro, analisar. Faça a sua análise, né? Na verdade, faça o seu fechamento do mês. Depois, faça a sua análise pra ver o que você pode fazer, o que você fez errado e o que você vai fazer de diferente agora no próximo mês. Aproveita que a gente tá no comecinho do mês, hoje é dia 2. Aproveita que tá no comecinho do mês pra você conseguir já começar a botar em prática o que você vai fazer. O que que eu vou aproveitar agora de março? Agora, em março, a gente tem dia das mulheres. Então, eu vou aproveitar essa data pra alavancar as minhas vendas. Eu já recebi algumas encomendas. Duas encomendas contabilizaram no mês de... Na verdade, três. Três encomendas... Nossa, veio uma luz, né? Três encomendas contabilizou no mês de fevereiro, porque foram vendas de fevereiro. Então, contabilizou lá, né? Porque eu já recebi esse valor. Mas, por exemplo, eu tenho uma encomenda agora pra março de 25 dessas bisnaguinhas na caixinha que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Então, já vai contabilizar agora em março. Vou divulgar muito mais as encomendas pro Dia das Mulheres pra eu conseguir... Vender mais, né? Pra eu conseguir bater a minha reta, tá? Então, isso é o que eu vou fazer de diferente. Na verdade, assim, eu já ia divulgar. Agora, eu vou divulgar muito mais. Não pretendo fazer nenhuma ação, assim, de venda em massa. Tipo, de liquida, de bazar. Agora, em março. Porque eu tô testando novas estratégias, tô pensando diferente agora. Eu acho que quando a gente... Não sei, gente. Eu tenho pensado diferente agora, assim, sabe? Eu acho que liquida, bazar, funciona muito bem. Eu acho que é uma ótima estratégia de venda. Mas eu não quero ficar refém disso, né? Como eu fiquei, né? Eu fiquei muito, 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 muito refém disso no ano passado. Porque em 2020, 2021, eu fazia liquida todos os meses. E aí, ano passado, que eu não fiz. Eu fiz só uma vez no mês. Só em janeiro eu fiz. As minhas clientes ficaram refém disso. Tipo, eu fiquei refém disso, sabe? Então, se eu não vendia na promoção, uma promoção muito bombástica, eu não vendia. E aí, o que tava acontecendo? As marcas estavam aumentando muito. Então, por exemplo, eu vendia em bazar, caixa, tabuleira de natura por 15 reais. Hoje, é impossível vender por 15 reais. A gente nem paga mais isso na caixa, né? E aí, os meus clientes acostumaram a comprar barato, obviamente. Porque todo mês eu fazia. Então, todo mês elas compravam. Então, foi um trabalho árduo, assim, no ano de 2022. Pra eu trabalhar com as minhas clientes a comprar. Eu faço mais barato. Eu vendo na minha promoção. Mas não naquela promoção de bazar, de liquida todos os meses. Então, foi um trabalho de formiguinha durante o ano inteiro. Então, eu não quero perder todo esse trabalho que eu tive ano passado. Fazendo liquidações bombásticas nesse ano, sabe? Então, a minha estratégia agora vai ser focar no Dia das Mulheres. Pra vender bastante, assim, lembrancinha. Utilizar a data pra alavancar as minhas vendas. Pra eu conseguir bater a minha meta. E também, recuperar os 126 do mês passado, tá? Gente, às vezes eu vou falando, falando, falando. Eu me perco. Começo a me embananar toda. Mas eu espero que tenha ficado legal o vídeo, assim. Que tenha sido um bate-papo legal pra vocês. Eu gosto muito de fazer isso. Eu só tenho que trazer mais vídeos desse. Porque, às vezes, acaba que eu falo mais no Instagram. E não falo aqui. E eu acho importante, né? Trazer aqui pra vocês também. Pra gente ir conversando. E... E é isso. Já falei demais. Bora vender muito em março, gente. Se você... Não tem nada de errado em fazer liquida. Não tem nada de errado em fazer bazar. Se é a estratégia de venda que você utiliza. Foque nisso. E vende mesmo, tá? Mas... Bora vender muito em março. Bora vender, gente. Bora vender. A gente precisa vender. Tem espaço. Tem público pra todo mundo. Tem cliente pra todo mundo. Basta a gente correr atrás. Pra vender pra caramba. Tá? Obrigada. Um beijo. Tchau. Tchau.